Os alunos do curso normal da Escola Estadual Cremilda Passos estão realizando nesses próximos três dias um seminário sobre educação inclusiva. O evento tem abertura nesta terça-feira, dia 3 de julho. Eu estou ao lado de Alana Kedman e também da Daniela Fernandes que vão falar pra gente sobre esse evento. Lana, qual a importância desse evento pra vocês que já vão se formar no próximo mês e logo logo estarão aí exercendo as suas profissões? Esse seminário é a conclusão do curso normal e nível médio. Ele é aberto ao público, uma concretização de todo o trabalho junto com a equipe de professores, todos os alunos. Ele veio pra poder discutir com a sociedade o que é a inclusão, o quanto é importante essa inclusão e trazer todos, toda a família, toda a sociedade pra dentro da escola, porque só a escola não consegue fazer esse trabalho sozinha. Então a sociedade tem que estar ciente do que é a inclusão. E a gente está mostrando isso no nosso seminário. Vou falar agora com a Daniele, também aluna do curso normal. Daniele, esse seminário, com essas palestras tão importantes vem desmistificar muitas coisas que as pessoas pensam da inclusão, da educação inclusiva? Sim. Ele vem trazendo pessoas especializadas no assunto. Inclusive nós teremos palestras com pessoas fundadoras da Associação Alana, que está um foco muito grande em Brasília de Minas, para ajudar pessoas na família que têm algum problema com alguma deficiência. E também ajudar as pessoas na inclusão, porque hoje nós vimos a necessidade de uma certa inclusão em todos os aspectos. E nós temos que ser iguais a todo mundo, de uma certa forma, no conhecimento. Então nós temos que conhecer. Então esse seminário veio pra isso, veio pra ajudar as famílias, as pessoas, a sociedade a conhecer mais sobre o nosso problema na sociedade, né? Qual que é os focos de hoje em dia, né? Eu estou aqui agora com o Rogério Brito, coordenador do curso normal, pra falar sobre esse seminário também e falar sobre o curso normal. É um curso importante que qualifica esses profissionais já pro mercado de trabalho. E esse evento faz parte dessa qualificação, né, Rogério? Com certeza, Fernando. Esse curso, ele vem aprimorar o ensino médio, né? É um curso de um ano e meio. Aí nós temos toda uma grade curricular, onde contempla base pra trabalhar na parte da educação infantil. E dentre essas qualificações e esses estudos que nós temos, nós também temos a parte de educação especial. Onde nós estamos fazendo hoje é um tema sobre educação inclusiva, onde os próprios alunos estão fazendo esse seminário pra abrangir os estudos e principalmente os conceitos da educação especial, que é tão ampla, né? Vou falar agora com a diretora da Escola Estadual Cremilda Passos, a Ivaneide José de Oliveira, que tá aqui presente nesse evento hoje. Um evento importante, né, Ivaneide? Que faz parte de uma etapa de conclusão desse curso, que é um curso importante, que é realizado pela escola. Em um ano e meio, esses alunos já saem qualificados pro mercado de trabalho, né? Isso, Fernando. Esse curso é o curso normal em nível médio, né? Professor de Educação Infantil. Ele é basicamente aquela mesma metodologia do curso magistério. Hoje ele tem uma diferenciação porque ele traz essa questão da educação inclusiva, né? E essa etapa que a gente está concluindo aqui hoje, o seminário, a gente faz em todos os períodos, a gente faz um seminário. E esse agora é o de conclusão, né, do estágio, conclusão do curso dessa turma que está no terceiro período. Um evento que traz essa contribuição não só para os estudantes, mas para a comunidade também, um evento aberto ao público e a sociedade está presente nessa noite, né? Isso, durante três dias, né, a gente vai estar recebendo as instituições do município e a comunidade em geral. Entre palestras, debates e mesas redondas, diversos assuntos relacionados às pessoas com deficiência serão discutidos aqui no seminário. Nessa noite de abertura, a primeira palestra foi sobre o autismo. O autismo, ele é um transtorno, né, no neurodesenvolvimento. Ele vai afetar três grandes áreas, principais áreas no desenvolvimento da pessoa, que é a comunicação, a interação, né? A criança com autismo, por exemplo, ela tem comportamentos repetitivos, estereotipados, pode ter a ecolalia, que é a repetição da fala. O autismo, ele é um espectro, então vai de um extremo ao outro. Nós precisamos, então, né, considerar as individualidades e particularidades, porque um autista nunca é igual ao outro.